Música Muito bem, vamos retomando, lembrando que o prêmio Jovem Profissional teve apenas 4 profissionais da saúde humana, agraciados pela opinião pública. Um médico, Luciano Dois, fisioterapeutas e uma psicóloga. E este que eu apresento agora é o biomédico Daniel de Andrade Costa Mota, primeiro biomédico a se instalar aqui em Pui. Lembrando que a biomedicina é a ciência que oferece embasamento laboratorial científico ao diagnóstico médico. O doutor Daniel é graduado em biomedicina pela Unifenas e pós-graduado em análises clínicas pela Universidade Federal de Minas Gerais. Há 5 anos inaugurou em Pui o seu completo e muito bem conceituado laboratório Costa Mota, onde com a sua equipe vem prestando relevantes serviços à população e à medicina regional e construindo uma sólida e respeitável carreira profissional. Muito bem, Graziella. E agora da biomedicina a gente salta para o empreendedorismo imobiliário, chamando aqui ao nosso telão, essa jovem e dinâmica empreendedora Débora Soares Costa. Ela que tem se destacado com seus lançamentos inteligentes e oportunos e uma intensa atividade de construção e comercialização de casas por toda a cidade, além de projetos de peso que estão em andamento e deverão estar no mercado muito breve. Débora Soares vem de uma família que traz o DNA do empreendedorismo no sangue, não é? Entrou para o mercado imobiliário em julho de 2009, há 8 anos, portanto, não mais que isso. E nos negócios imobiliários ela achou o seu lugar no mundo. Constrói casas, comercializa imóveis e agora prepara para muito breve o lançamento do Solar da Canastro, um novo loteamento localizado numa área de grande valorização da cidade. Débora Soares, portanto, mais um nome, mais uma jovem profissional que a cidade captou, percebeu e aplaude, Graziela Lama. Sim, nossa próxima homenageada é uma psicóloga multifuncional eclética, que há 2 anos chegou para agregar valores e novidade ao campo da psicologia em Pui. Ela é Débora Araújo Susbacher, tem 25 anos e atua em todos os principais campos da psicologia. Na psicologia clínica, trabalhando com crianças, adolescentes e adultos no consultório. Na psicologia organizacional, atua em empresas, através de palestras que são voltadas para convivência no trabalho, produtividade, superação de conflitos e em tantos outros temas. Na psicologia esportiva, atendendo clubes, entidades e academias para preparação psicológica de atletas. Lembra você que Débora foi psicóloga da equipe profissional de vôlei do Minas Tênis Clube em Belo Horizonte. E por último, Débora realiza ainda atendimento especializado em álcool e outras drogas no Capes de Pui. Nos intervalos, Débora faz curso de especialização em saúde mental e formação em psicanálise. Tem muito tempo, né? Tem muito tempo, ou pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Bom, vamos lá, trazendo mais um personagem que se destaca na cena profissional piuiense da atualidade. Pela sua presença e agilidade nos negócios. Um empresário marcado pelo sucesso. O nome dele é Diego Alvarenga. Diego Alvarenga tem 30 anos e trabalha desde os 13. Há 7 anos, tornou-se sócio diretor de pelo menos 6 empresas muito atuantes em Piuí, na região. São elas a corretora Tote Seguros, a franquia da Localiza, locação de automóveis, a Facilite Negócios Imobiliários, a Auge Contabilidade, a Fazenda Campo Alegre e a Seminóvulos Piuí, compra e venda de veículos, que é a caçula do grupo, ainda em fase de implantação e início de atividade. Empreendedor de sucesso e sensibilidade, a meta de Diego Alvarenga para o futuro é aperfeiçoar o que já está pronto, fortalecer o mercado do seu grupo e fidelizar. Essa é a palavra. Segundo Diego, fidelizar clientes, o que segundo ele é o fundamento de todo sucesso empresarial. Sem dúvida, está certo ele. Eu tenho a satisfação de apresentar agora um jovem médico, pediatra, com 7 anos de profissão e muitos de dedicação. Ele se chama Eduardo Belisario Xavier. Ele que pertence a uma tradicionalíssima e muito bem conceituada família de médicos em Piuí. Uma, praticamente uma grife da medicina piuíense. Muita gente conhece o doutor Eduardo como responsável pelo setor de ultrassonografia geral do CIATS, diagnóstico por imagem. Contudo, além dessa função, o doutor Eduardo responde também pela ultrassonografia pediátrica e intervencionista da clínica CIATS e pelo atendimento em pediatria seu geral. É, portanto, um nome e uma carreira profissional que vem se consolidando a cada dia, através da dedicação ao trabalho e a seriedade profissional do doutor Eduardo Belisario Xavier. Bom, mas muito bem, continuamos na área de saúde. Agora, saúde animal. Chamando ao nosso telão de homenagem a veterinária Elisa Cristina Silva Ribeiro. Uma profissional formada pela Universidade Federal de Viçosa, com 12 anos de atuação no mercado. E desde o início da carreira, a Elisa Ribeiro focou em três áreas. Focou seu trabalho em três áreas. Dermatologia de pequenos animais, diagnóstico por imagem e medicina felina. Esse campo de atuação e o atendimento diário, competente, dedicado da Elisa na Clínica Paraíso Animal, que é um espaço dedicado a pequenos animais, da qual era sócia, chamaram a atenção da opinião pública pioença. Há muito tempo já, não é? Que vê na doutora Elisa, sempre, doutora Elisa Cristina Ribeiro, um grande exemplo de profissionalismo sério, competência e dedicação. Uma profissional bem-sucedida, caminho de um sucesso sempre crescente como ela merece. Tá certo? É isso aí, doutora Elisa Ribeiro. E agora é com você, meu amigo Henrique Gabriel. Diz aí. Pois é, Luciano. Mais uma vez fica confirmada a sabedoria da opinião pública pioense, que neste grupo diversificou bastante, com uma certa ênfase na área de saúde, elegendo o respeitado biomédico Daniel Costa Mota, a superempreendedora imobiliária Débora Soares, a psicóloga Débora Schussbacher, com seu brilhante trabalho, o empresário multissetorial Diego Alvarenga, também o médico Eduardo Xavier, e a doutora em pequenos animais, a veterinária Elisa Ribeiro. Piuí na TV Oferecimento Estalo Supermercado. Sua família merece o melhor. Piuí na TV Prêmio Jovem Profissional Piuí 2017 Oferecimento Mobiliadora Piuí Móveis, eletro, utilidades domésticas Máximo Engenharia O máximo para a sua obra Panificadora Cristalina A padaria do seu dia a dia Restaurante Escarola Pizzaria e Chopperia O melhor happy hour da cidade E Feijão Dandão O sabor que a gente gosta Música 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 Obrigado.